Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade, prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra gente desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. Gente, agora são sete... Peraí, gente. Peraí, gente. O Kaique também já tomou um banho, tomou café e já foi também pro curso, né? Então, ficou eu aqui, eu cheguei da caminhada, tô tomando um cafezinho puro agora aqui pra dar uma aquecida. Eu tava com a minha blusa de frio, de caminhar, tudo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou lavar roupa, então eu vou tirar essa blusa aqui porque acaba molhando as mangas, tudo, né? E bora começar o nosso dia, tenho bastante coisa pra fazer hoje, eu queria dar sequência lá no nosso jardim, porém, eu preciso lavar roupa, eu já organizei meu quarto, acho que vocês já viram aí, eu organizei meu quarto, abri janela, aí o pessoal já arrumou a cama deles também, já abriram a janela, já tiraram as roupas que tinham pra lavar e já deixaram tudo no balde. Eu falei, tudo que tiver de roupa pra lavar, vocês tiram, porque eu vou aproveitar a lavar hoje, né? Aí, é, eu tenho que ir no mercado à tarde, então o Xande chegando, nós vamos fazer a nossa compra, se Deus quiser. Bora tomar um cafezinho. É assim, a nossa vontade é de ficar lá, mexendo com as plantas, os pássaros cantando, né? Aí tá todo mundo feliz lá no jardim, cantando, o sol começou a bater lá, né? Mas, a gente também tem as obrigações da casa, então, eu só posso mexer lá no jardim quando não tiver, por exemplo, que nem roupa, roupa não dá pra deixar, porque tem roupa que eles usam pra trabalhar. Então, não dá pra deixar, aí depois eu lavo, né? Então, eu já aproveito, lavo tudo hoje, já coloco ali pra secar tudo, né? E a gente já adianta essa parte. E, mas eu quero sim, né, dar continuidade lá no nosso jardim, cuidando dos cantinhos, vou ver se eu compro uma tinta branca pra pintar o meu quarto, porque aqui nós compramos, tem só um restinho, não vai dar pra pintar. E aí, a gente vai mexendo com essas coisas, só que além da gente fazer essas reformas, também tem roupa pra lavar, casa pra limpar, comida pra fazer, né? Organização, enfim, né? Ontem, foi domingo, eu não mexi com a casa, porém, eu deixei as duas camisetas do Kaique do curso lavada, então, tem pra hoje e pra amanhã, né? E, é, deixei a cortina da sala lavada também, lavei a cortina da sala, coloquei a manta do sofá pra lavar, aqui eu forro, a mantinha que a gente usa pra se cobrir, e as capa das almofadas, deixei tudo lavadinho ontem, estendi, rapidinho secou, então, tá tudo limpinho, né? O que é tecido, tá tudo limpo, coloquei pano de prato de molho, então, eu não mexi com a casa, mas eu fiz alguns detalhes, né? Vamos lá, gente, bora fazer, então, a organização aqui, separar as roupas pra gente começar a lavar. Tá? Aí, é, tenho que fazer também a nossa lista da compra do mês, vou abrir o armário, como eu falei pra vocês no mês passado, teve coisas que eu comprei pra não precisar comprar esse mês, porque esse mês o Xande voltou a trabalhar, que ele estava de férias, e ele não vai ter o pagamento completo, então, eu comprei o mês passado, que nem amaciante, algumas coisas, que ainda tá fechado, nem abri, já pra não precisar comprar esse mês, tá bom? Aí, eu vou depois fazer essa, essas anotações também. Eu tô com a cara inchada assim, gente, antes que me perguntem. Ontem, nós tivemos busca de dons, né? Aqui na nossa comum, mas pensa num culto fervoroso. Meu Deus do céu, a irmandade toda na comunhão, e meu Deus do céu, mas Deus me visitou grandemente, e aí, assim, toda vez que eu choro à noite, no outro dia, o meu olho acorda super inchado, gente, super, super. A hora que eu acordei mesmo, antes de caminhar, que foi quatro e pouco da manhã, eu não conseguia nem abrir o olho, sério. De tão, eu tava tudo junto, assim, né? Mas é por causa disso, tá? Por uma ótima causa aí, graças ao bom Deus. Nariz vermelho por aqui, já. Aqui é bem gelada essa parte do fundo aqui, né? Eu já tô batendo roupa, já vou estender uma calça do Kaique, e já tô batendo as roupas. O restante ali é tudo roupa de usar em casa, sabe? Que o Xande usou pra serrar madeira, pra fazer aqui a janelinha, né? Enfim. E aí, gente, eu aproveitei e fiz uma aguinha aqui com água sanitária, um pouquinho de sabão. Eu vou dar uma lavadinha rapidinho no banheiro de visita. Essa semana a gente tem ensaio, então o lanche é aqui em casa, então eu já quero ir adiantando, porque eu tenho live com os grupos, né? Já vou começar a montar a nova turma, pra começar a data prevista pro dia 21, tá? De agosto. Então, eu tenho que me organizar aqui pra eu conseguir, né? Nem deixar o serviço pra trás e nem deixar de dar assistência ao pessoal que tem as dúvidas sobre o grupo. Pra quem se interessar, 11, 9, 10, 36, 40, 14, tá? Só entrar em contato pelo WhatsApp, não é SMS, gente. Manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Que aí eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo aí. Então, eu vou lavar o chão do banheiro, e vou dar uma limpadinha no chão da cozinha, porque no sábado eu limpei o armário da cozinha, na sexta-feira eu limpei geladeira, fui limpando assim, sabe? E aí agora eu vou aproveitar, vou dar uma lavadinha no chão da cozinha, e já deixo essa parte limpa também. Eu vou aproveitar depois a água pra jogar aqui na varanda, a máquina começou. Aí eu vou lavar essa varanda também, mas eu vou aproveitar a água do tanquinho e da máquina, tá bom? Então, bora lá, gente. Então, eu vou ficar assim, lavo roupa, estendo, limpo cozinha, limpo banheiro, vou ficar oscilando, não vou ficar num ambiente só. Chegando aqui no banheiro, ó, o banheiro em si, ele não está sujo, sujo, tá? Eu vou trocar essa toalha aqui, depois eu vou lá buscar outra toalha, mas eu gosto de lavar principalmente esse chão, por quê? A areia das gatas ficam ali. A mel é uma belezinha, mas a tícia ela é meia desengonçada, eu não sei se é por causa da idade, né? Então, às vezes, ela derruba areia fora da caixinha, e aí, ao invés de ficar lá varrendo, eu prefiro jogar uma água com água sanitária. Se tiver algum odor, já mata, já fica tudo limpo e tá tudo certo. Então, eu vou lavar aqui, mas aqui é muito rápido, gente. Vou lavar, vou secar, vou pôr uma toalha limpa, depois a gente já vai pro chão da cozinha. Banheiro lavado com sucesso, agora eu já tô indo pra lá, porque a máquina desligou, a máquina não, o tanque elétrico desligou, é que o meu olho tá inchado, agora dá pra ver, né? O tanque desligou, e eu vou passar a roupa pra enxaguar na máquina, pra colocar o restante das roupas. E é assim, gente, é lá e cá, lá e cá, lava a roupa, limpa o banheiro, lava a roupa, limpa a cozinha, e assim vai indo pra gente conseguir dar conta. Então, nem dá pra eu colocar vocês num tripé, depois vocês deixem aí, por favor, se vocês são assim também. Tem dia que eu tô assim, livre, aí eu fico só aqui, mas tem dia que não dá, tem dia que eu preciso fazer essa caminhada. Vai lá, limpa, vem aqui, e fica sempre de ouvido em pé, né? Mas é pra poder dar conta de fazer tudo, e deixar também tudo limpinho, né? E não passar o dia todo, né? Voltamos aqui pra nossa cozinha. Eu vou ver se eu arrasto a geladeira e esse armário aqui, porque o outro, ele é suspenso, né? Então, embaixo eu posso limpar ele livre. E esse armário aqui, o Shanti fez um patamar e revestiu ele com piso. Então, esse aqui não entra sujeira embaixo, nada. Ali já entra, né? Só que aquele armário, quando ele abre, não fecha, quando fecha, não abre. Enfim, né? E eu, assim, eu tenho um pouco de medo de arrastar ele, porque ele é bem antigo. Ele é ainda da outra casa, do primeiro armário que eu tive, né? Que ele era um de peças. Aí, um eu coloquei aqui, o outro eu coloquei dentro do banheiro pra guardar tapete. E ele, então, o pé dele é meio solto. Eu tenho medo de quebrar. Mas, vamos tentar aí, né? Arrastar, na verdade, ali embaixo eu consigo limpar. Ó, o problema maior é a geladeira. Então, eu vou desligar e vou arrastar pra poder limpar bem um pinho. Já peguei uma água aqui, coloquei um pouquinho de detergente, coloquei água sanitária e água. E vou jogar aqui de pouquinho na cozinha, vou esfregar. Aí, eu acho que eu pulo pra sala de estar. Depois, eu venho aqui, porque na sala de estar eu vou passar só o pano com água sanitária e detergente. Não vou lavar. Depois, eu volto aqui, puxo essa água, né? E aí, a gente vem secando rapidinho, tá? Então, bora lá comigo. É isso que eu vou fazer. Falei os produtos, o procedimento. E agora, eu vou colocar no time-lapse. Porque, senão, fica, gente, 40 minutos só eu passando pano aqui. Pra vocês, vai ser rapidinho. Pra mim, vai pelo menos... Agora, são 8h30. Eu vou pelo menos aí até 9h da manhã fazendo isso, ok? E aí, vai pelo menos aí. Tava puxando a água da cozinha, escutei a máquina desligar. Agora, eu vou lá estender, porque é tudo camiseta. Eu não gosto de deixar a máquina desligada com a roupa dentro, senão fica tudo amassado. Então, eu já vou estender essa roupa. E aí, a gente já passa outra roupa do tanque pra máquina, né? E termina de secar a nossa cozinha. Roupas estendidas. Aqui, eu coloquei todas as camisetas. Coloquei a calça jeans do Kaique. E ali, gente, eu coloquei roupa fininha, sabe? Calça tectel, ó. Essa daqui também seca rápido, ó. Calça tectel. Essas calças da Lady Look que eu uso, que é calça saia. Então, eu coloquei aqui. E ali, ó. Pra secar mais rápido. Aí, a hora que secar essa daqui, essa que é mais grossa, já tá seco também. Bora! Agora, a gente coloca outra roupa na máquina ali pra enxaguar. E já vai terminar de secar a cozinha. Eu tô nessa correria também, gente. Por quê? Hoje, nós vamos no mercado. Amanhã, nós temos live com pesagem, né? E o que que acontece? Essa semana, o Xande quer roçar também a chacra. Eu acho que ele quer fazer uma parte de pintura. Então, pra eu conseguir deixar aqui limpo e lá fora poder ajudar ele, eu tenho que fazer isso. A hora que ele tá trabalhando, eu cuido aqui dentro. Quando ele chegar, que ele vai cuidar lá fora, eu posso ajudar ele também, né? E assim, não acumula serviço aqui. Aqui, agora, eu vou só passar o pano. Eu tô fazendo uma água ali, que é água e aquele desinfetante Uau, aquele cheirinho da Uau, que é maravilhoso. Aí, eu vou passar agora secando a nossa cozinha. Bora beber água. Nove e vinte e um, gente. Sala de estar limpinha. Limpinha, cozinha também. Acabei de colocar o tapete aqui. Ó, tudo limpinho. O banheiro também lavado. Já estendi roupa, só tem mais algumas peças. Aqui falta só eu trazer a toalha limpa. Ó, já secou o chão. Olha só. Que limpinho, gente. Que cheiroso que tá a nossa cozinha. Aí, o Xande falou que ele vai pintar também ao longo dos dias o teto aqui, né? Então, tem algumas coisas que a gente quer fazer. Só que pra ele conseguir fazer, eu preciso ajudar ele, porque ele não tá em casa, né? O tempo todo. Então, é... Por isso que eu tô adiantando essas coisas aqui. Essa limpeza também dura, gente. Agora, sexta-feira é o nosso lanche de ensaio. Então, eu só vou limpar, na verdade, a cozinha, assim, de lavar no sábado, tá? Ó, aqui ficou assim. Também, arrastei tudo, limpei tudo, tirei pó de tudo. Aí, gente, eu vou fazer agora uma aguinha com aquele cheirinho da Uau. Eu vou limpar o chão do meu quarto, o corredor dos quartos. E aí, eu vou passar um pano lá na sala também. Deixa eu mostrar pra vocês a situação. Olha isso. Olha a situação, gente. Ó, aí vocês falam assim, Nossa, a Didi não aparece nos vídeos, Pripo. Cadê a Didi? Tô preocupada com a Didi. Onde tá a Didi, gente? É desse jeito. Aí, eu lavei essa manta de forrar. É que ontem à noite eles deitaram aí. Lavei as capas das almofadas, ó. Tá bem branquinha. E lavei essa manta aqui. Porém, a gente não pode deixar uma manta em cima dos lugares que a Didi deita, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Eu abro aquela porta daquela sala de música. Aí, eu venho do corredor pra cá. Né? Aí, eu tiro o pó daqui que tá bem empoeirado. Vou guardar o chinelo do Xande. Vou organizar o sofá. Tudo bonitinho. Ah, essa cortina eu lavei ontem também. Aí, eu lavei e coloquei ela direto aqui no varão. Limpei o varão e coloquei ela direto. Nossa, pensa no cheiro que ficou a casa, gente. Muito gostoso. Aí, ela secou aí mesmo, ó. Esticadinha assim, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. Antes, gente... Ó, antes... Nossa! Como eu fazia serviço desnecessário. Eu lavava a cortina, eu ia lá, estendia com o maior sacrifício no varal. Isso antigamente. Aí, às vezes, relava no chão. Nossa! Depois, eu tirava, passava, né? Hoje, gente, eu lavo a cortina, já venho aqui. A hora que eu escuto que ela tá quase desligando a máquina, eu venho aqui, já limpo o varão, já pego a cortina, coloco aqui em cima do tapete aqui, ó. Eu organizo ela aqui em cima. Então, não pega sujeira, nada, mesmo se ela relar no chão. Aí, eu coloco no varão e já coloco lá. Ela já seca lá. Olha quanto serviço economizado. Você lavar a cortina, você vai lá, coloca no varal com o maior sacrifício, esticadinha pra não sujar. Depois, você tem que recolher. Aí, vem pra colocar no lugar ou, às vezes, passar. Aqui não, eu já estendi aqui, secou aqui e tá tudo certo. Então, dá pra gente economizar muito no serviço. Nossa, eu fazia tanto serviço desnecessário, sabe? Até panela. Eu ia fazer um molho com carne moída, por exemplo, eu recheava a panqueca. Depois, eu ia lá e pegava outra panela pra rechear, pra fazer a carne moída, pra poder fazer o molho. Hoje, eu faço a carne moída, recheio a panqueca, já deixo um pouquinho na panela e depois já venho com o molho pra ferver e já jogo por cima da panqueca e tá tudo certo, uma panela só, entendeu? Então, dá pra gente economizar muito aí, tanto em louça como serviço também. Então, ficou assim, ó. A cortina tá limpinha também. Aqui tá tudo lavado. Na verdade, eu só vou organizar e nós vamos tirar um dedinho daí. Porque um Didi tem que sair e tomar um sol, um Didi. Ela tá até com a carinha tampada, gente. Ó a mãozinha dela aqui, ó. Di? Ô, Di? Ai, minha mamãe. Que diguia, minha mamãe. Vamos, filha. Vamos. Vamos, filha, tomar um sol. Hã? Vamos tomar sol? Mas, Didi, você nasceu, Didi, pra caçar, Didi. É, você nasceu pra caçar, pra correr. Não bate em mim, não, mulher. Vamos? Hein? Vamos, filha. Vamos levantar. Vamos. Hum? É, vamos levantar. Olha, gente. Vamos levantar? Vamos? Hum? É, o pessoal depois vai falar o quê? Eu não tô vendo a Didi. A Didi tá bem? Cadê a Didi? Desse jeito, gente, a minha vida, ó. Eu que lute pra trabalhar pra manter a ração gostosa que a Didi gosta, entendeu? A bolachinha gostosa, uma mantinha cheirosa pra dormir, né, Didi? Desse jeito. Mas, enfim, se eu for acompanhar ela, gente, meu dia não rende. Vou pegar um paninho torcidinho, vou passar aqui, e aí eu já venho e já passo um paninho cheirosinho aqui, ó. Né? Eles deixaram o quarto tudo limpo, organizado, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a Amanda fez uma faxina no banheiro dela, aí eu só tirei as toalhas pra lavar hoje. Aqui, ó, o quarto dela já tá batendo sol, ó. Tá vendo? Tá tudo organizado, ela organizou tudo no final de semana pra eu não precisar mexer, né? O Kaique também, ó. Eu fiz uma faxina no banheiro dele. Aqui também tá tudo arrumadinho, tá vendo? Tudo ajeitadinho, ó. Eu fiz uma faxina no banheiro dele, só tirei a toalha pra lavar. Aí, como ele ia escovar o dente, aí ele pegou já uma toalha limpa, mas a de banho já tá lá pra lavar também. E aqui, eu só vou passar um pano mesmo nesse corredor, mas eu já aspirei, né? Eu já aspirei tudo aqui. Ó, o banheiro também tá tudo lavadinho, já coloquei minhas toalhas limpas, tá vendo? Porque eu abri ali a parte do box, aí já peguei toalha de rosto, banho, banho pro Xande, né? Então, tá tudo limpinho aqui. Minha cama também, eu já aspirei tudo aqui também, organizei o close, aspirei. Eu gosto de abrir, assim, as gavetas pra trocar o ar também, né? A minha janela eu já limpei, já troquei essa cortina, mas eu quero pintar o quarto. Quero pintar, ó, ele tá com umas... A parede tá com umas manchas aqui, o Xande às vezes apoia pra tirar o sapato quando ele chega, ó. Então, a gente quer ver se consegue dar uma pintura aqui no quarto, né? Mas, ó, agora eu venho só com um paninho cheiroso aqui, né? Passo aqui no chão, já finalizo o corredor e já entro aqui na parte da sala também, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou destrancar ali, porque aí eu não preciso usar a parte da cozinha. Aqui, gente, é um lugar que eu quase não fico entrando. Eu entro aqui quando eu escuto eles tocarem hino, né? Mas aqui eles usam muito pra gravação. Então, ó, tá desse jeito, tá? Aí o Xande senta aqui pra tocar sanfona, né? Enfim, eu vou só, na verdade, tirar o pó, né? Porque não dá pra mexer muita coisa aqui, não. Parece que tem alguém aqui já esperando. Deixa eu ver se é impressão minha. Olha lá, não falei? Nossa, mulher! Você abriu esse apoio, tá? Mulher! O Xande não deixa elas virem aqui de jeito nenhum. Sabe por quê, gente? Ela sobe no instrumento. Vamos, Léo. Vem, o Xande não quer você aqui dentro da sala, não. Então, ela sobe nos instrumentos aqui, nos órgãos, e não pode, porque senão estraga as teclas, né? Aí o Xande não deixa ela entrar de jeito nenhum. E ela fica doida pra entrar. Quando ela escuta um barulhinho aqui, ela já fica de bituca, sabe? Deixa eu abrir aqui, gente. Agora eu vou lá buscar o nosso pano. Foi difícil, viu, gente? Limpei o corredor dos quartos e limpei lá o meu quarto. Passei um pano no chão, que já tava aspirado. Aqui tirei pó de tudo com pano bem torcido. Tá até aqui o paninho, ó. Limpei tudo. Passei um pano no sofá. Foi difícil tirar aquele ser ali, ó. Que tá pensando se compensa ou não sair lá fora. Ela tá olhando o outro ser lá, ó. Ela tá olhando a fofinha lá, a fofinha no muro. E ela aqui na porta, ó. Aí limpei tudo aqui. Tirei bem o pó, arrastei tudo. Ergui o tapete, limpei. Aí eu umedeço o rodo, só o rodo, e passo tudo que é cabelinho, pelinho, gruda na borracha do rodo, gente. Limpa tudo. Na semana que vem, eu vou com mais calma, eu vou tirar esse tapete, vou limpar os vidros daqui, né? Mas aí, isso aí eu vou fazer na semana que vem. Olha lá, gente, que delícia. Agora, eu pego o pano aqui, que já tá lavadinho, e venho do corredor aqui pra lá, ó. Tirando o restinho da sujeira. Olha lá, que delícia, gente. Ó. Que gostoso. Tudo cheirosinho. Tudo limpinho aqui, ó. Sala de música limpinha. Olha só. Chão também. Já fechei ali, por quê, gente? Eu vou jogar uma água aqui na varanda. Se eu deixar aberto, o que que vai acontecer? A mel e a tiça vai querer ficar entrando aqui. Então, vai pisar na água, vai pisar aqui, vai acabar sujando. Então, eu vou deixar fechado, mas já tá tudo limpinho. Olha a diferença, gente, de um lugar organizado e desorganizado, né? É outra vida. Ficou tudo limpinho, tudo ok. Aí, eu vou apagar agora a luz aqui. Aqui. Aqui, esse lado, eu já mostrei tudo, limpo também. Aí, aqui, limpei o corredor todo. Até a entradinha deles ali, eu limpei. Aqui também, limpei tudo. Aí, eu não mostrei pra vocês. Eu já tinha limpado o meu quarto cedo, né? E o meu banheiro. E aí, aqui, eu já fechei também as gavetas agora, né? E agora, eu só deixo aberto aqui, assim, ó. Aqui, então, tá tudo ok. Aqui dentro, tá pronto, gente. Agora, ó, 10 horas. A cozinha também tá quase seca. Eu fechei pra elas não entrarem aqui, senão elas molham tudo, gente. Tem uma loucinha ali, ó, do café. Mas, a hora que eu for mexer aqui com o almocinho, aí eu lavo. Já vamos aí, acho que pro nosso... Acho que eu tomei uns 20 copos de água já, gente. Então, agora eu vou terminar de estender uma roupinha que desligou a máquina. E vou lavar a varanda aqui, né? Bora lá, então. Ó, tá vendo? Se não, elas pisam aqui e ficam entrando na casa limpa, tá vendo? Ó. Eu vou ligar a mangueira ali, gente. Abrir a água e eu lavo só esse pedacinho aqui. Que assim, é... Fica limpo a entrada da casa, né? Agora, terminei de estender as roupas e eu vou... Aqui, ó, tá cheio de pássaro aqui. Ó o Chiquinho causando. Preciso comprar outro desse aí, ó. Ele tá solto. Só que não é todo lugar que vende desse modelo. Porque aquele transparente, que o plástico é transparente, eles não gostam. Eu vou jogar uma água rapidinho aqui e já aproveito e molho as minhas plantas. O Xande serrou um cano aqui pra encaixar as cerquinhas. Ó lá, a Melissa tá mexendo com as abelhas, gente. Ó lá. Cutucando as abelhas, gente. Depois vem com o beiço desse tamanho. Ela é terrível. Aí, como ele serrou um cano aqui pra colocar as cerquinhas no jardim, Aí, ele ligou nessa tomada, então fez um pozinho. Então, eu já lavo aqui rapidinho, só pra tirar mesmo esse pó que ele serrou com a maquita. E aí, já aproveito e molhar minhas meninas. Agora são 10 e 13. Meio dia, gente, eu tenho que parar pra começar a editar o vlog. Porque eu vou pro mercado, aí fica muito puxado. E aí, eu vou pro mercado. Tudo lavadinho. Aqui eu lavei, né, semana passada. Não tem necessidade de ficar lavando. Acho que foi na sexta-feira que eu lavei. As roupas estão no varal já. Tudo certinho, tudo organizado. Pensa num cheirinho que tá. Aqui as minhas latas que eu estava terminando, ó. Ainda tem outro ali na frente, ali, que falta fazer esses detalhes, né? Pra depois eu colocar suculentas. Aqui também já tá tudo lavado. Tá quase seco já. Esse chão é maravilhoso. Aqui a muda de flor de cera que eu ganhei da Márcia Matos, eu molhei ela. Preciso de terra boa pra plantar. A terra daqui é aquela terra vermelha, sabe? Aí, ela não é boa pra plantar, né? Eu vou ver isso aí depois. Trouxe a mesinha que tava ali, socadinha. Coloquei aqui. Que, na verdade, ela já ficava aqui no começo. E era bem gostoso. Porque, às vezes, a gente queria comer uma sobremesa. A gente sentava aqui. Que já tava de frente com a cozinha. E antes, gente, eu tinha uma mesa. Que ela tá lá embaixo no salão. Foi a primeira mesa que eu comprei. Quando a gente mudou aqui, eu comprei usada. E ela ficava aqui. Uma mesa simples, usada de madeira. E eu comprei pra usar ela sem dó mesmo. E ela ficava aqui. Porque a cozinha tava tirando o piso, reformando, né? E aí, a gente sempre almoçava aqui na varanda. Sempre. Sempre, sempre. Por quê? Pegava comida ali e só vinha aqui. Aí, depois que tirou a mesa daqui, a gente perdeu esse costume. Porque tem que ir lá no fundo. Aí, se você quer pegar alguma outra coisa, é muito longe, né? Então, a gente acabou perdendo esse costume. Mas a gente só almoçava na varanda. Então, eu coloquei essa daqui. Ah, o meu vazinho ficou pronto. Ontem à tarde, eu coloquei já umas mudinhas aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão conseguir. Deixa eu ver, acho que é assim. Olha lá, a claridade, ó. Tá vendo? Mas esse aqui, eu vou levar lá pro jardim. Ele não vai ficar aqui. Ele só tá ali pra firmar mesmo, até a gente organizar o jardim. Aí, o banco que ficava ali, eu coloquei aqui, né? Esse vaso aqui, eu vou tirar esses coleus. E eu tô querendo colocar a brinco de princesa. E deixar o outro vaso pra outra planta. Porque, na verdade, ali, tem duas plantas junto. E uma tá brigando com a outra, sabe? Uma tá tirando a força da outra. Então, eu vou mudar. O meu lírio da paz, ó. Tá lindo, lindo. Por enquanto, eu coloquei a janelinha aqui, até a parede lá ficar pronta. Falta fazer mais uma janelinha. E eu quero comprar tecidinho florido pra gente colocar aí, sabe? Nessa cortininha fake. Então, eu coloquei ela por enquanto aí, porque o Xande foi mexer nessa planta minha. E ele quebrou a minha haste, que é de pendurar lá. Aí, eu tenho que comprar a haste, né? E aí, eu coloquei aí por enquanto. Porque aqui, a Amanda bateu a cabeça. Ela foi sair da cozinha várias vezes. E ontem, na hora da gente ir pro culto também, eles viraram aqui e acabaram batendo a cabeça, né? Então, eu coloquei ali pra proteger. Mas ela ficou de frente, assim, ó. E é isso, ó. A varanda toda limpinha, a casa tudo limpa. Ó, onze horas da manhã. Lembra que eu falei pra vocês que pra limpeza eu sou rápida? Eu sou lenta pra organizar. Gente, se eu tivesse organizando o meu closet, eu estaria lá dentro do closet até agora. Sério. Entendeu? Então, eu sou muito lenta pra organização. Mas se você falar, Pri, faxina a casa. Num escar de olho, eu faço. Sabe? Eu lavo tudo, eu arrasto tudo. Mas, organização é tenso. Onze e dezessete da manhã. Olha o cabelo da pessoa, gente. Tudo cabelo novo que tá nascendo. E terminei. Graças a Deus. Casa toda limpa. Aí, eu vou fazer agora a lista da nossa compra, né? E vou aquecer. Acho que eu vou fazer um ovinho mexido pra mim. Vai ser só eu e a Amanda que vai almoçar em casa, né? O Kaique já levou marmita. Então, eu faço um ovinho mexido pra mim e pra ela. E tá tudo certo. Aí, depois, ela lava a louça do almoço. Né? Que só ficou isso pra ela fazer. E aí, eu vou ver se eu recolho a roupa também. Mas, ainda não tá totalmente seca. E aí, eu vou ver se eu recolho.